Fala, Manu! Hoje eu vim conhecer uma loja de roupas feminina super tradicional daqui de São Paulo e eu vou conversar com a Camila Moraes, que é uma das sócias dessa loja incrível. Vem comigo conhecer! Como começou essa linda história de vestuário feminino? Conta pra mim! A gente começou tem 20 anos atrás, parece que não, mas foi há 20 anos atrás. Eu com 13 anos comecei super nova, então assim, é uma empresa familiar, sou eu, a minha irmã. E aí tem também meu pai e minha mãe, que também tomam conta cada um de um cantinho da marca. E conta pra mim, os seus pais tinham uma confecção? Era uma fabricação própria? Conta pra gente como é que começou isso, através dessa família incrível. Exatamente isso! Meus pais sempre tiveram confecção, então a gente já cresceu nesse mundo da moda. Eles confeccionavam pra outras empresas, não tinha nada a ver, a gente não fazia marca própria. E aí, eu e a Érica, muito cedo, assim, falamos assim, Ai, quer saber, vamos abrir uma loja? Porque a gente sempre viveu nesse meio. Eu brinco até que eu cresci em cima de uma máquina de costura, sempre vendo meus pais trabalhando com as costureiras, tudo junto. Então assim, foi crescendo, foi nascendo essa chama de querer trabalhar com moda. O começo, o primeiro, foi uma loja bem pequenininha, a gente abriu na garagem da nossa casa. E aí, foi vendo que foi dando certo, dando certo, aí logo a gente procurou já um ponto comercial, já abrimos mais uma loja, depois outra loja. Hoje nós temos três lojas físicas aqui em São Paulo. Qual o estilo, qual a linha de estilo que vocês trabalham? A gente sempre gostou do diferencial, de trazer peças mais fashionistas. Hoje, a Érica mora na Europa e também já traz um pouco mais de referência que vem lá de fora, que já é uma estação à frente daqui do Brasil. Então já tem tudo isso, então ela já traz, assim, carregamento. A Érica hoje faz parte do estilo, diretora de estilo. Eu cuido mais da parte do marketing. E meus pais, minha mãe acaba tomando conta da produção, que é exatamente da fábrica. E meu pai do financeiro. Então assim, a gente traz exatamente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja pra dentro da loja. Então esse vestido, enfim, várias outras peças que tem nossa cara. Hoje em dia, ainda mais com o Instagram, que naquela época não tinha, né? A gente foi crescendo, assim, naturalmente. Sem muita inspiração naquela época lá atrás. Mas hoje tem muita gente bacana aí no mercado. Eu gosto muito de acompanhar a Silvia Brasa. Acho que ela traz um conteúdo super rico, principalmente focado em moda. Mas gosto também do empreendedorismo. Carol Bassi também, que tem a própria marca. Que também é influenciadora da própria marca. Que eu acho que isso é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Aqui na Gloss. O quanto isso faz diferença pra marca de vocês. Porque não é só roupa, né? Ser influencer vai muito além, né? Conta pra gente que tipo de impacto gerou na marca. O fato de vocês duas terem aberto a vida de vocês, né? A vida pessoal até. E mostrar também outros estilos. Outros gostos que as pessoas estão indo atrás. Estão tendo como referência também. Isso aconteceu bem natural, Camila. A gente... Simplesmente eu sempre gostei muito de fazer foto. Desde aquela época lá atrás. Não tinha Instagram, era Orkut. Sempre fotografei o look que eu tava. Sempre postei, mostrei isso pras nossas clientes. Enfim, poderia ser por e-mail, Orkut, aquela outra coisa. E aí, mesmo com os looks, as pessoas acabam perguntando de outras coisas. Ah, onde você faz o cabelo? Ah, da onde é esse seu acessório? Enfim, qualquer outra coisa. Onde você vai jantar? Que lugar é esse? Me dá uma dica. Isso foi muito natural. Aí a gente começou a perceber. Nossa, as pessoas estão querendo saber o que a gente faz. Tanto é que naquela época nem existia aquela nomenclatura influenciadora, nem nada. Foi realmente muito natural. Então acabou vindo eu, a Erika, abrindo nossa vida. O que a gente faz, onde a gente viaja, o cabelo, onde a gente faz. Acabamos abrindo isso. Então acabamos sendo influenciadora da própria marca e também de outros parceiros. Ah, Manuzinha. Ela tá com uma pessoa lá no estúdio que, inclusive, há oito anos atrás, esteve aqui a Mari Sampaio. É isso mesmo, produção? Exatamente isso. A Mari Sampaio. Um beijo, Mari, querida. Fiquei muito feliz em saber, porque há oito anos atrás, exatamente na inauguração dessa loja aqui, a Mari foi convidada. E ela fez fotos lindas. Deu super destaque aqui pro dia da inauguração. Foi muito bacana e fico muito feliz em saber que tô reencontrando com ela agora, de novo. Tchau, tchau. Tchau.